Ventura! 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 Mais uma passeata do Chega em Lisboa, dessa vez no Largo da Graça, perto de um dos mirantes mais icônicos da cidade. O Partido Nacionalista de Direita, de forte discurso anti-imigração, está em ascensão em Portugal. Pouco antes da eleição, marcada para 10 de março, era apontado por pesquisas como a terceira força política do país. Mas a presença dos militantes incomoda. Sou conservadora e sou uma brasileira que estou há 22 anos em Portugal e conheço os problemas de Portugal e sei que o Chega, como conservador, e que tenha causas que eu defendo, é o melhor partido para Portugal. Uma brasileira apoiando um partido com uma pauta anti-imigração? Na verdade, ele não é contra a imigração. Ele é contra ter uma imigração sem ter organização. A Sandra não é a única a pensar dessa forma. Muitos brasileiros em Portugal se identificam com o Chega e o discurso de que a imigração deve ser controlada de forma firme. Um eleitorado para quem o partido também quer falar. O eleitor brasileiro é importante para o Chega? Todos os eleitores são muito importantes para nós. Brasileiros, todos os imigrantes que votam em Portugal e que estão integrados na sociedade portuguesa e que votam em Portugal e que escolheram Portugal para viver são importantes para as nossas escolhas. A nossa reportagem passou uma semana em Portugal para investigar por que o interesse do Chega nos brasileiros justo em meio a uma disparada nas denúncias de xenofobia? E o que leva brasileiros a irem às ruas apoiar o partido? ceboli, natural do recife, diz que é a militante de número 501 do Chega, em Portugal. E tem um vasto álbum de fotos para provar. Ela se aproximou do partido quando a sigla foi fundada em 2019. Desde então, mantém relações ideológicas muito próximas. A trajetória é da Chega. Então, antes de a sexualização precoce das crianças, a questão de querer incultir na mente da criança que ela pode ser um abacaxi, uma cenoura, um detergente, não. Cada um decide a sua vida, cada um tem liberdade para isso, mas não se deve doutrinar as crianças. Quem deve educar os filhos são os pais, mas eles que devem saber o que é melhor para o seu filho. Eu guardei pelos valores da vida e da família, está vendo? Força da mudança, 2019, eleição legislativa de 2019. E aqui está o que nós defendemos no distrito de Braga, no dia 6. As pautas. As pautas, está vendo? Chega de insegurar. Os 13 anos em Portugal e a simpatia com a agenda conservadora também levaram Sibeli a ter um olhar crítico sobre o próprio passado, de apoio à esquerda brasileira. Não fui militante, mas fui alguém que foi ativa na política quando adolescente para ajudar os familiares que eram de partidos de esquerda. Por que teve essa virada, você acha? Eu, assim, um adolescente não tem cabeça formada ainda. Então, eu estava ali, mas não tinha as ideias formadas a respeito do que cada um defendia. Não tinha isso, né? Era muito imatura. Sibeli engrossa uma lista de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em Portugal. Os mesmos que, no começo do ano, foram chamados a ficar do lado do Chega. É muito importante para todos nós que André Ventura, do Chega, consiga essa cadeira de primeiro-ministro. É a direita, é o conservadorismo, as pessoas de bem, que estão fazendo cada vez mais presente nesses momentos. A grande maioria da população é nossa, está do lado do bem. Boa sorte a todos. André Ventura chega para primeiro-ministro. Valeu. André Ventura, líder do Chega, depois agradeceu. O vínculo entre o bolsonarismo e o Chega se estabeleceu, na verdade, há alguns anos. Não por acaso, ambos sempre compartilharam a crítica à esquerda. O Chega contra o Partido Socialista Português e o Bolsonaro contra o PT. No ano passado, o Chega até convocou uma manifestação em Lisboa contra uma visita de Lula à cidade. E membros do partido tumultuaram uma sessão em que Lula falou no parlamento português. A senhora tem de suportar com a urbanidade a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do clave português. Chega! Chega de insultos! As palavras de André Ventura à nossa equipe no Largo da Graça repetiram o que estava implícito em alguns cartazes. Muito importantes aqueles brasileiros que nos últimos anos têm fugido, precisamente, do governo corrupto do Lula da Silva. Muito obrigado. Agora não vou ter mais nada. Obrigado. Mas a afinidade entre o Chega e o bolsonarismo vai além de um adversário político comum e a tal pauta de costumes contra o aborto, legalizado em Portugal, e pela valorização da família. Então o partido usa isso assim? Ah, sim, sim. A questão, o discurso de Ventura, como o Bolsonaro, como o Trump, é criar outrage, criar um sentimento de indignação nas pessoas. Procurar frases dramáticas que aumentem, que despertem sentimentos de indignação e não a racionalidade das pessoas. Depois, tem o fato, tal como o Bolsonaro, tem o messianismo. André Ventura fala com Deus, quando tem dúvidas. Perguntaram para André Ventura, quando tem dúvidas com quem você fala, fala com Deus. Portanto, é uma ligação direta. São pessoas que se sentem que foram escolhidas para salvar, selecionadas. André Ventura era para ser padre, mas virou político. Como Bolsonaro, André Ventura apela ao cristão conservador. Nós passamos por alguns templos evangélicos em Lisboa para ouvir os fiéis brasileiros. Neste, chegamos quando o culto da manhã estava quase no fim. Mas o nome de Jesus! Foi onde conhecemos a Andréa e a Tatiana. Elas dizem que há muitos bolsonaristas evangélicos apoiando o Chega. E que elas até poderiam, mas não votam no partido de Ventura. Não existe partido que venha fazer milagre num país falido, sem dinheiro, sem recursos, sem muitos recursos. Qualquer partido que apareça, ele quer crescer, ele vai, pronto. Trabalhar com ilusão, iludir muita gente. O Chega é um partido que ele tem essa visão para poder ir à frente. Porque, infelizmente, aqui tem muita discriminação, muita xenofobia. Então, esse partido Chega, pelo meu ponto de vista, ele vai implementar um assunto, um projeto, pelo qual aquilo que alguns portugueses querem. O Chega não esconde que tenta, há tempo, se aproximar do eleitor brasileiro com poder de voto. Ou seja, quem tem dupla cidadania ou conseguiu igualdade de direitos políticos. E convence muitos. O curioso e aparente contradição é que os apoiadores do Chega são os que tendem, segundo especialistas, a expressar mais xenofobia. Um problema frequente em várias cidades portuguesas e que atinge justamente os brasileiros. Os relatos de preconceito e agressões são comuns, a ponto de as denúncias de xenofobia contra brasileiros terem crescido 833% de 2017 a 2022. Os brasileiros são a maior comunidade de estrangeiros em Portugal. Representam de 4 a 8% da população vivendo no país. Muitos, aliás, em situação difícil. Alguns, até na rua. O que fez o Luciano se perguntar? Não é imigrante demais. Estaria mais que na hora de Portugal controlar melhor as fronteiras. Ele mora em Braga, no norte do país, uma das cidades que proporcionalmente mais concentra brasileiros. Na eleição a gente tem uma tenda do partido. Quando esse pessoal fala supostamente defendendo o direito dos imigrantes no sentido de olha, eles contribuem para a segurança social e eles fazem o que os portugueses não querem fazer, é um discurso muito parecido ao discurso que combatiu o abolicionismo no Brasil antes da Lei Áurea. Ou seja, olha, se você libertar os escravos, a economia para. A imigração, ou o controle dela, é um dos temas centrais na agenda do Chega. Está, inclusive, na cartilha. O espelho de uma Europa com um dedo apontado para os estrangeiros. André Ventura, por exemplo, disse isso ao participar de um congresso do Partido de Ultradireita Alternativa para a Alemanha ano passado. Não é incoerente um líder com essa postura ter interesse nos votos dos brasileiros? Os brasileiros seriam a segunda maior comunidade votante em Portugal, além dos portugueses, e se encaixariam numa estratégia maior do Chega, não para restringir a entrada imediata de outros brasileiros, mas para ter mais força política baseada no princípio de combate à migração oriunda de países de maioria muçulmana. O muçulmano é o mau imigrante porque não partilha do mesmo costume religioso brasileiros e portugueses. E é essa a proximidade também, pois, entre o Chega e os brasileiros. E é o combate à islamização e o islão como o grande inimigo dos evangélicos e também da extrema-direita na Europa, no geral. O islão é o novo inimigo comum a estes partidos, mesmo que Portugal tenha uma comunidade islâmica muito, muito, muito pequena. É a ideia do inimigo que nunca vimos. Dados oficiais apontam que Portugal tinha, em 2022, 800 mil estrangeiros de fora da União Europeia em situação legal no país, o dobro de uma década atrás. A maioria brasileiro, seguidos do Reino Unido, Cabo Verde, Itália e Índia. O movimento teria se intensificado a partir de 2016. O crescimento económico que se observa a partir de 2016, o que é que se gera? Gera-se um aumento da procura de mão-de-obra, mão-de-obra dessas a fazer trabalho desqualificado. Essa procura de mão-de-obra observa-se ao mesmo tempo que existe uma elevada imigração de portugueses para o estrangeiro. O que sucede é que existe uma elevada procura de mão-de-obra em Portugal e que realmente está a ser correspondida por imigrantes. Agora, a questão de ser excessiva, ilimitada, ou de portas abertas, a questão não será tanto. A questão será que há um mercado laboral que está a determinar o número, mais ou menos, o número das entradas em Portugal. A atmosfera de indignação com os imigrantes vem acompanhada de uma percepção quase generalizada no país. A de que minorias étnicas, como os povos Roma e Sinti, pejorativamente chamados de ciganos, vivem de subsídios da segurança social. Com esse discurso, o populista André Ventura tem conseguido capitalizar a insatisfação com o sistema político nacional, a xenofobia presente na sociedade portuguesa e, assim, atrair alguns brasileiros. Brasileiros que, aliás, já ocupam posições importantes dentro da estrutura do Chega. Como o vice-presidente do partido no Porto, Marco Santos, nascido no Brasil. Ele pede voto para os luso-brasileiros que, segundo ele, não dependem de apoio do governo e viveriam de maneira correta. A nossa equipe conversou com a Maísa Fernandes, deputada do Chega eleita na Ilha da Madeira, território português no Oceano Atlântico. Uma das primeiras coisas que eu lembro que eu cheguei aqui e eu falei com meu marido assim, puxa vida, vocês têm subsídios demais, vocês têm apoio demais para as pessoas, as pessoas têm que trabalhar. E eu lembro que, e eu falei isso com ele e ele falou comigo assim, que quando eu falei isso para ele, ele imediatamente falou assim, é mais é do Chega. Quando eu vi no Chega esses valores e, principalmente, o combate à corrupção, eu falei assim, bom, é isso, é isso. Combate à corrupção, à migração desenfreada, bandeiras que tiram os brasileiros de casa para defender o Chega nas ruas de Lisboa. Se é para você receber em casa, que você receba bem. Não adianta encher o país de estrangeiros e não ter moradia, não ter saúde, não ter educação, não ter escola. Sabe como é que é? Ter um salário indigno, abaixo do salário mínimo. Uma militância convicta. Mas, que está encontrando resistência. Mas, que está encontrando resistência. Mas, que está encontrando resistência.